Queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o liderazador do canal e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo tutorial Tua assinatura eletrônica tá bloqueada? Como fazer pra desbloquear? Não te preocupa que nesse vídeo eu vou tentar sanar todas as suas dúvidas a respeito deste procedimento Primeiro, tu sabe o que é essa assinatura eletrônica? Eu acredito que você saiba ou não, a assinatura eletrônica é uma assinatura de validação no meio digital A própria Caixa Econômica fala que ela é uma senha que você utiliza para autorizar pagamentos, transferências e outras transações Ela sempre será solicitada para concluir transações seguras e movimentações financeiras da sua conta Você pode cadastrar de duas formas, no aplicativo e depois desbloquear no autoatendimento ou direto no autoatendimento O que acontece? Quando a gente utiliza os aplicativos e tal a gente é obrigado a fazer uma senha só pra mexer nesses aplicativos Essa senha, ela serve pra validação das transações na parte digital Entrou no Internet Banking, tu precisa da assinatura eletrônica Entrasse no aplicativo, tu também vai precisar da assinatura eletrônica Só que as vezes, com a biometria reconhecimento também pela face, a gente acaba se esquecendo dessas senhas na verdade, porque a gente fica tão acostumado Aí tu troca celular, vai fazer qualquer tipo de procedimento Bah, minha senha, eu me esqueci e acaba bloqueando Então isso é um procedimento muito corriqueiro que acontece Como cadastrar? Pelo aplicativo, se tu quiser cadastrar essa senha pra utilização Você vai, acessa o ícone, bota em senha e configurações Selecione a opção em senhas de acesso Em seguida, selecione a opção assinatura eletrônica Selecione a conta e clique no botão cadastrar a assinatura e leia a conta a ação Caso esse botão não esteja ativo, você deverá procurar a sua agência e solicitar que o gerente exclua a assinatura anterior Pode acontecer que como tá bloqueado, tem que excluir a anterior pra ele gerar uma nova, que também é bom Informe a assinatura eletrônica e clique em confirmar Com o seu cartão, com o chip, agora aí no terminal Tá, autoatendimento, porque tem que confirmar no eletrônico Porque tu imagina que Se tu tivesse, roubaram teu celular Alguma coisa do tipo, o cara tá tentando validar tua autorização Tem que ter lá no autoatendimento pra confirmar Porque senão ele pode te limpar tua conta Então lá, lá no atendimento tu vai clicar em Outros serviços, senhas e validações de acesso Depois, desbloqueie de assinatura eletrônica E digite o seu CPF e continue Pronto, aproveite pra cadastrar o seu número de celular Pra receber o SMS da caixa É gratuito e é seguro, e é verdade O SMS é todo tipo, todas as transações que você tem Vai passando pelo SMS Ah, eu quero o token, vai passar pelo SMS Sempre um códigozinho, é muito interessante Tipos de assinatura eletrônica Pra saber qual que tu bloqueou a tua assinatura Qual que tu teve esse bloqueio Assino eletrônico é simples Essa sua conta, se estiver titular ou mais Onde ambos podem fazer qualquer transação bancária Sua assinatura eletrônica será simples Com seis dígitos numéricos Assinatura eletrônica múltipla Se sua conta for conjunta Onde pelo menos duas pessoas precisam assinar Para fazer a transação bancária A sua assinatura vai ser com oito caracteres alfanuméricos Letras e números Não poderá caracteres especiais Como arroba, hashtag Não deverá possuir espaços em branco Não pode conseguir... Bom, isso aqui é o que eles falaram Vamos lá As principais dúvidas Que pode ter é sobre a assinatura eletrônica Meu cartão não possui chip Na hora da validação Solicito do seu gerente Só conta o cadastramento A sua assinatura eletrônica provisória A assinatura eletrônica provisória Espere em 15 dias Faça alteração neste período Caso contrário será necessário Revisar com o seu gerente Como assim que vai fazer? Direto pelo aplicativo Acessão da internet bem Que vai nascer em configurações Sem acesso à sua eletrônica eletrônica Lá você altera Você vai pegar a assinatura atual Vai dizer eu quero trocar E bota ao normal E segue o baile A gente precisa utilizar A assinatura eletrônica No caixa eletrônico O atendimento para autenticar Quando tu não tem Quando tu tem Tu pode substituir Sem precisar usar o cartão Recebi a assinatura eletrônica provisória De meu gerente A assinatura é válida por 15 dias Para cadastrar Definitiva Acesse a sua conta No aplicativo caixa Clica no ícone Senhas e configurações Senhas e acesso A assinatura eletrônica Tudo é por ali né Escolha a conta E clique no botão Alterar a assinatura Agora vamos para as dúvidas Que é geral Minha assinatura eletrônica Está bloqueada E agora Vinícius O que eu devo fazer Para conseguir resolver Esse problema Dois motivos de bloqueio E as duas soluções Primeiro Segurança Neste caso É necessário Solicitar ao gerente Da sua conta Uma nova senha Natura eletrônica Se for por bloqueio Por segurança Alguém tentou entrar A caixa econômica Faz esse tipo de bloqueio E sinto saber Por segurança Tua Então é muito bom Ela fazer isso Não te preocupa Não vai ficar bravo Com a caixa econômica federal Ela vai fazer isso Para a tua segurança E aí tu vai ter que solicitar Com o teu gerente Uma nova assinatura eletrônica Você vai fazer a assinatura E vai validar no aplicativo Ok Agora a mais comum Errei três vezes consecutiva A assinatura eletrônica O que eu vou fazer agora Para desbloquear É necessário que você Lembre de sua assinatura Para utilizar novamente Dirige-se a um termo De autoatendimento E selecione a opção Tu viu que não dá Para fazer pelo aplicativo É lógico Que não dá para fazer pelo aplicativo Por quê? Porque tu precisa dela Para acessar o aplicativo Então Tu vai em um caixa No autoatendimento Com cartão de chip Aí tu vai em Outros serviços Outros serviços Sem as invalidações De acesso Desbloqueio da assinatura eletrônica Mas Vinicius E se eu não tenho o cartão Você vai ter que ir no gerente E vai ter que pedir Para ele fazer Uma nova assinatura eletrônica Então isso tudo É complicado Mas é tudo para a tua segurança Então Se tu bloqueou Vai lá e solicita com o gerente Eu já te aconselho Se tu não souber a tua assinatura Já vai direto com o gerente Para resolver o teu problema Gerente ou qualquer A atendente da caixa econômica Ele vai resolver Olha só Outras dúvidas Muito interessantes Esqueci minha assinatura eletrônica Tu esqueceu E agora? O que tu faz? Vamos lá Espera aí Que ele saiu daqui Vou botar aqui do ladinho Para ele abrir É O sistema da caixa Ele está com um problema Aqui Ele não está abrindo Ele está Com o site Como ele mudou Mas eu vou te responder Se tu perdeu A tua senha Da assinatura eletrônica Como está dizendo aqui Se tu não sabe Você vai ter que gerar uma nova E a solução É ir sim Ao gerente Para alterar a tua senha Quando tu não sabe Tu não tem o que fazer Tu tem que solicitar uma nova senha Para ele conseguir te devolver Uma nova Minha assinatura eletrônica Foi bloqueada E agora? Bloqueado Se for por segurança Solicitar uma nova senha Com o seu gerente Assim você vai ter que confirmar Os dados com o seu gerente Ele vai lá confirmar E vai te dizer Qual a diferença De senha de internet E a senha de eletrônica A senha de internet É aquela hora Que tu vai acessar A internet bank A assinatura eletrônica Dá validação De transização Essa assinatura É muito importante Então por isso Que tu tem que ter ela no final Ah vou fazer um pagamento Vou fazer pix Não sei o que Tudo utiliza Assinatura eletrônica No final do procedimento Por isso que a gente Acaba às vezes esquecendo Porque a gente valida Pela biometria Na maioria dos celulares Qual a diferença De assinatura eletrônica Simples e múltipla Eu já informei ali Então bem simples pessoal Se você bloqueou A sua assinatura eletrônica Vai falar com o teu gerente Pede para solicitar Uma nova assinatura Se tu errou Ou eles bloquearam Sem sua vontade Você vai ter que No caixa de atendimento Se tu fizer isso Já vai lá E já altera por segurança Já altera essa senha Porque essa senha Provavelmente ela foi Corrompida Pessoal eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham Entendido esse vídeo Que realmente eu tenho Te explicado tudo Sobre assinatura eletrônica De uma vez Além de como fazer Se ela está bloqueada Como resolver esse problema Também te explicando um pouco Sobre assinatura eletrônica Para a gente não ter dúvida nenhuma Se você tem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Eu vou te pedir uma pequena gentileza Deixe teu like Inscreva no nosso canal Não te esquece No final vai aparecer Várias playlists Da caixa econômica Que eu fiz mais de 100 vídeos Explicando vários procedimentos Da caixa econômica E eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aqui no canal Valeu E até o próximo vídeo Tchau.